Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte Pra você ver como é essa coisa Eu sei que muita gente não vai gostar Porque não se trata do galo muda Isso aqui é uma sumatra Então tem um inscrito no canal que sempre me perguntava Jane, o casal de sumatra que você ganhou O casal de sumatra que você ganhou Então tá aqui Isso aqui é uma fêmea e eu vou dizer como foi Veja bem O amigo Jean me presenteou com o casal de sumatra Jean lá de Arco Verde Mandou um abraço pra Jean, pra Genilde e todos os galos de Arco Verde Vê só Ele me presenteou com o casal de sumatra E eu soltei lá na chaca Então lá eles Cruzaram E tiraram a ninhada Só que Alguns ovos nasceram primeiro do que outros E eu ia jogar os ovos Aí eu trouxe os ovos pra jogar E daí que em um dos ovos Eu percebi que tinha Um pintinho piano Aí eu trouxe pra aqui Minha mãe colocou um pano de prato Esquentou uma aguinha na cuscuseira E o ovo eclodiu E nasceu um pintinho preto Achei que não ia escapar E escapou essa daqui Eu não sei se ela é pura Mas o rapaz que me deu Me deu pro puro A gente não cruza Lógico Com o galo mura Essa aqui é uma ave ornamental E interessante é que ela Ficou de estimação Minha mãe criou ela aqui Como se fosse de estimação Ela anda aqui por toda a casa E ela Tapando O ovo dela Eu vou mostrar a vocês ali Tem a casca verde Ela tá sem galo aqui Logicamente que não vai nascer Nenhum pintinho Mas pra o Gerson Que perguntava muito Sobre o Sumatra Então tá aí A franguinha Sumatra E minha mãe foi quem Praticamente Criou Adotou ela Tem ela como estimação Beleza? Eu vou mostrar ali O ninho dela Tá aí Ela subiu em cima Da pitisqueira Mostra o ovo aí O ovo E fez o ninho Aí em cima Sobe um pouco Coloca ela na escala E mostra os ovos Que ela tem Mostra assim Coloca ela aí Ela saiu há pouco tempo Né Vai Só de cima da escala Novamente Talvez ela não queira mais Aí eu vou mostrar aqui Pessoal A quantidade que já tem Quando a gente Vem dar por conta Já tinha bastante Pra subir aí pra cima Só colocando esses ovos verdes Mostra aqui Dá pra mostrar aqui Dá pra pegar dele A quantidade de ovos Acho que tem mais de 10 Tem 3 lá em cima Tem esses aqui Então tá aí pessoal Então tá aí A Galinha Sumatra Eu sei que boa parte Dos inscritos Não vão gostar Que a gente Sempre fala do Galo Mura Mas eu ganhei Esse casal de Sumatra Tá lá na chácara Eu nunca fiz um vídeo O pessoal brincava muito Mostra o casal de Sumatra Mostra o casal de Sumatra Bem Não mostrei o casal Mas tá aí Uma filha deles Então é isso aí Mais uma vez Meu obrigado a todos Valeu a todos Cuida cuida pessoal Tchau